do canal machado pipas e hoje pessoal qual vai ser a pipinha dessa vez 50 centímetros que eu vou trazer será que vai ser uma batatinha será que vai ser uma curvada embaixo será que vai ser uma de biquinho maior rapidinho e tal galera hoje eu trago com vocês ou melhor pra vocês olha aqui ó olha como é que ela tá de guerra olha aqui ó buraquinho buraquinho sabe que ela tá assim porque ela veio direto do chefão pra mim meus amigos vamos fazer o gabarito pra ele aí ó original do chefão tá lá no site dele também vamos ver se bate as medidas dessa equipa dele pra isso eu vou usar o nosso querido gabarito como é que se chama isso aqui forma então é que se chama aí anota então as medidas que hoje vai ser gt boca de palhaço de 50 centímetros do meu amigo chefão que é sucesso total no brasil todo é uma febre essa pipa rabeta 15 centímetros caixa central 15 e meio e essas medidas são bem diferenciadas em superior 1.6 34 e meio e isso galera esse chefão demais em inferior 1.4 com 25 e meio a curva a curva a curva de cima tem dois centímetros e a curva de baixo pra cima tem dois centímetros ou bocão aqui de palhaço indo pra você meus amigos olha aí ó que tiro essa pipa né então vamos lá vamos fazer a nossa cruzeta fazer a nossa roda no nosso querido gabarito e chapar ela na cor laranja já é uma um algo que eu disse ou sugiro pra pra vocês galera e usa o afinador de 45 na vareta central que ela vai ficar o bicho só falo isso e vamos que bão ae galera olha a cara dela que isso rapaziada é hoje hein é hoje que eu dou uns arrastões com esse pãozinho hein é hoje que eu tiro uma casquinha dessa aqui igual tiro uma casquinha do diamante ai meu amigo diamante é hoje que eu vou abalar legal hoje eu vou tirar minha onda galera vou voltar daqui a pouco com ela chapada na cor laranja e aí a gente dá as últimas informações e joga ela pro alto até mais galera olha aí como é que ficou nossa boquinha de palhaço galera olha aí que bacana né então agora a gente vai fazer o cabrecho dela vai botar a rabiola nela e vai lançar ela no alto vai erguer ela e vamos ver como é que ela se sai aqui no céu de engenho de dentro cardim vamos ver a boca de palhaço aqui como é que ela ela se sai galera então vamos pro alto e avante um abraço e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto